Ministros saem em defesa do homeschooling. Acompanhe com Camila Yunis. O ministro da Educação voltou a defender projetos de homeschooling, a aprendizagem domiciliar mas sem politizações. Para Milton Ribeiro, a proposta não tem nenhum objetivo de desqualificar a escola. O modelo deve ser regulamentado pelo governo até o mês de julho, mas depende ainda da aprovação do Congresso. Os defensores da prática, que ainda não é permitida no Brasil, citam motivações religiosas e até políticas. Já os críticos alegam que o homeschooling prejudica a qualidade de ensino. Em audiência na Câmara, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, argumentou que o debate deve ser feito sem ideologia. Minha grande preocupação é o assunto ser politizado. Não estamos querendo estabelecer um dualismo entre a escola, a família, desmerecendo professores. Fora que há, naturalmente, nos projetos, regulamentação de um acompanhamento, cada trimestral, outro semestral, a respeito do encaminhamento da validade desse ensino. Isso não se trata, como dizem, de uma jabuticaba brasileira. 85% dos países da OCDE que compõem, eles já aderiram ao homeschooling. De acordo com Milton Ribeiro, o STF já reconheceu a legalidade do homeschooling, desde que regulamentado. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, reiterou que os pais terão liberdade de escolha. É um fórum ideal, é um fórum certo para a discussão, a Câmara dos Deputados. Os pais descobriram que é possível protagonizar a educação dos filhos em casa. E que uma excelente educação personalizada é capaz de gerar excelentes resultados. A ministra Damaris Alves classificou como descabida a crítica de que crianças e adolescentes estariam mais suscetíveis à violência doméstica. De acordo com a medida, os alunos teriam acompanhamento sistemático das escolas e seguiriam conteúdo pedagógico. Pedir que um tema ligado à pedagogia, à educação, não seja politizado no Brasil é como dar tiro na água. No Brasil, praticamente tudo é politizado. O homeschooling, em outros países, não é uma exclusividade da direita, centro-direita, centro-esquerda ou da esquerda. E nos Estados Unidos, por exemplo, há muitos pais, muitas famílias que fazem homeschooling e que se caracterizam politicamente como de esquerda. Assim como há os que se caracterizam como de direita. Há motivações políticas para fazer o homeschooling, há motivações pessoais, há motivações religiosas. A questão aqui é que é algo que pode ser feito no Brasil, há já pessoas e famílias no Brasil que fazem homeschooling, apesar de não haver regulamentação, mas não é algo que vai solucionar o problema das escolas fechadas na pandemia, porque são poucas as famílias que têm condições de fazer o homeschooling. Então, é algo de médio e longo prazo, uma questão aí a ser discutida, mas não é, não pode ser visto como uma solução para a pandemia. Quer dizer, uma solução para a falta de escola na pandemia. Concordo com o Diogo, uma coisa não tem a ver com a outra. O que a pandemia fez foi abrir os olhos de muitos de que é possível, sim, educar seus filhos em casa, protegendo-os mais da doutrinação ideológica tão comum dentro de sala de aula. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas fazem homeschooling. O que está em discussão é um direito básico da família. Os coletivistas e estatizantes acham que as crianças pertencem ao Estado e não às suas famílias, que deveriam ser o núcleo formador. Isso vem desde Esparta. É tão antigo quanto a discussão Atenas versus Esparta. Em Esparta, as crianças eram militarizadas com oito anos, já iam ser formadas, moldadas pelo Estado. Então, é uma visão coletivista versus uma visão mais individualista, que tem muito a ver, sim, com o cristianismo. Não por acaso, nos Estados Unidos, a imensa maioria que pratica homeschooling tem essa visão cristã religiosa e foge da sala de aula justamente porque entende que lá o seu filho é destruído, do ponto de vista moral, por pedagogos marxistas. Agora, o mais bizarro de tudo é ver a esquerda que é contra a volta das aulas presenciais agora e, ao mesmo tempo, contra o homeschooling, ou seja, quer mesmo que as crianças não aprendam nada.